Quando eu crescer, eu quero ser um assustador. Nossa, que bosta, né? Não, de uma. I'm gonna be a scarer. Yahoo! Ah, o Natal. Época de muita harmonia, muito amor, de reunir a família, de falar com os parentes que a gente não vê o ano inteiro. Blá, 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 eu quero é presente. Brincadeira, a gente só queria uma introdução legal pro vídeo. O Natal é amor, o Natal é paz. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre presente. Quem aí ainda faz a sua cartinha de Papai Noel? Eu faço até hoje. Até hoje eu escrevo e mando pro Papai Noel. Só que hoje eu já mando pelo WhatsApp, né? Porque é tempos modernos. No vídeo de hoje, a gente vai ler o que vocês estão querendo de Papai Noel. Botei tudo no meu Instagram. Coloquei uma caixa de perguntas e falei Manda aí o que vocês vão pedir do bom velhinho. E eu tô muito curiosa porque eu sei que o meu fendo é criativo. Então pra não perder, imagina o vlog que você tá saindo todo dia até o dia 25 de dezembro. Já se inscreve aqui no canal. Vai deixando um gostei porque é Natal, é Natal. Amor, paz, alegria. Deixa um gostei pra me fazer feliz. Vamos ver aqui o que vocês estão pedindo do nosso bom velhinho. Tá, underline TRS. Hola, one for Christmas is... Pra quem não sabe, essa é setor 15. Ei, para com isso, pô. Vamos lá. Master Jazz de Natal. Eu gosto é assim. Eu gosto de quem usa esse espaço pra pedir coisa no canal. Teremos. Tom Holland. Bena. Ingressos ilimitados pra Broadway e parques da Disney. Eu gosto disso, Thaísa. Bicho, é por isso que a Thaísa, gente, é irmã, pô. Porque ela pede presente pra nós dois. Quero o nome Diga de Hamilton, pelo amor de Deus. Eu também quero. 500 mil inscritos, sai no Mediga de Hamilton. Nota pra passar de ano. Força, ícone. Continuar assistindo seus vídeos maravilhosos. Rafa, é isso. Tamo junto. Vlog mais tarde, já 25 de dezembro, todo dia. Ir no show da Lia Michelle. Ela faz show? Não sabia disso. Meu casamento. Não aguento mais juntar dinheiro. KKK. PS. Namora há seis anos. Tá tudo certo, irmã. Qualquer coisa, faz só um jantar pra família, entendeu? Já namora há seis anos. Espera mais um pouco pra fazer a festa dos teus sonhos. Ou então casa de qualquer jeito também. É, Thaísa. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas têm vontade, entendeu? Tem essa de, ai, o que é certo, o que é errado. Faz o que tu tá afim. É, se quer se juntar, se junta. É, e você quer fazer uma festa, faz uma festa. Convida a gente. Eu queria que o papai Biel... Papai Biel? Pera aí, mano. Se fosse papai Biel, eu preferia pedir do demônio do que pedir do papai Noel. Eu queria que o papai Noel fizesse o meu amigo pedir desculpas pra mim. Amigo da Sofia, aproveite essa época de pura alegria do Natal. Peça desculpas. Nem sei o que aconteceu, mas pede desculpa, minha irmã. Evita uma confusão. Um patins. A pessoa escolhe pedir de Natal? Problema. Patins é problema. Ah, mano, eu tiro por mim. Eu, Beto, eu nunca ia com patins. Gente, eu não sou muito dessas coisas. A única coisa que eu sei fazer é bicicleta. Porque até patinete, quando eu fui inventar, cair e cortei a bunda. Você já conhece essa história. Aprender a falar fluentemente em inglês. Gabriele, Gabriele, Gabriele. Isso só depende de você. Papai Noel não pode te dar esse tipo de coisa. Vai lá, estuda, aproveita a internet e usufrua. Eu quero que o papai Noel faça você ver descidente 2 e 3. Ah, ah, ah. Tá aí uma coisa que não tá no poder do papai Noel. O trenó com todas as renas dele. Gostaria muito, cara. Pense no quanto a gente ia economizar pra viajar ao redor do mundo. Ainda mais com meus ingressos ilimitados pra Broadway. Bicho, se junta esse presente com teu presente, a gente domina o mundo. Um skate e um violão. Olha, não vejo muita correlação. Porque assim, eu vou usar o skate, vai cair e quebrar o braço. Não vai poder tocar violão depois. Meu irmão, para de ser... Ah, é isso. Que tragédia. Para de procurar problema vocês. Irmã, as pessoas gostam. Uma, Elsa. Porque essa mulher é perfeita. Eu só queria dar um beiju na... Que isso? Vou deixar no ar, porque esse canal aqui não é pra criança. A gente tá vivendo tempos difíceis, galera. Pode deixar, Pedro. A piada não é family friendly no ar. Pode deixar. Olha aí a outra pedindo uma namorada. Uma namorada. Pode deixar também. Impeachment do presidente. Ei, Joyce. Não me dá problema, minha irmã. Botar esses assuntos aqui. Põe, Pedro. Põe, põe. Que o canal não é pra criança. O YouTube tem que entender isso. Passar na faculdade de engenharia aeroesparcial. E descobrir que meu pai, na verdade, é rei. Caraca. Mano, esse presente foi... Imagina, eu descobri que, na verdade, meu pai é rei. Eu descobri que eu sou uma princesa, entendeu? Chupa ele de Hathaway, Julie Andrews. Porque eu sou o diário da princesa. É, pra mim não é muita coisa. Porque eu já sou rainha, né? Uma conta no Disney+. Gostaríamos todos. Se tem uma coisa que eu queria nesse Natal, realmente, era poder ter acesso ao Disney+. A gente que lute, né? Os brasileiros é que lutam. Minha irmã de 15 anos quer um carrinho de controle remoto. Eu também quero. Piste aí um brinquedo que as pessoas esquecem o quanto é divertido. Carrinho de controle remoto. Principalmente se você tem cachorro. É uma das melhores coisas que você pode comprar. Um doguinho que me entenda quando eu estiver triste sozinha e que nunca vai me abandonar. Fofo. Achei fofo. Achei muito fofo. Apesar de que quando eu penso em doguinho, me vem na cabeça o meu cachorro roubando mentos da Thaísa, comendo, dando trabalho. Mas sim, verdade. O doguinho, ele tem um amor muito genuíno. Quero que seja frio pra eu não derreter dentro do centro cultural no teatro de Natal. Justo. Eu, se eu pudesse pedir, eu acho que eu pediria as quatro estações. Certinhas assim, sabe? Pra não falar que, ah, a Jéssica só quer saber do inverno. Hum, babaca. Não. Eu ia pedir as quatro pra gente ter um verão. Tipo, verãozão mesmo. Que eu ia ficar reclusa em casa. E o resto do ano. Mas também no inverno, Thaís. Eu queria tacar a neve assim na cara de primeiro que passasse na rua. É, eu odeio o inverno. Vergonha na cara. E um álbum natalino da Mariah Carey. Porque sim. Achei equilibrado. Queria poder voltar no tempo e ir no seu encontrinho. Aí, ó. A pessoa não acompanha o canal, não segue a gente no Instagram e no Twitter. Perde quando acontece os eventos, entendeu? É, a pessoa pode não voltar no tempo, mas pode ficar atenta pro próximo. Exato. Vocês não sabem o que a gente tá programando pro ano que vem, meus príncipes. Um novo quadro do canal de qual é a música, mas só de musicais. Ah, deve, deve. Não, dá pra fazer. É o problema, gente. É direitos autorais. Mexer com música no YouTube é complicado. Porque daí ele pega por direitos autorais. Aí o vídeo não é recomendado, não é monetizado, não é existido. O Apollo. Que isso? Tão querendo roubar o cachorro da Bia, Thaísa. Não, arranja o teu doguinho. Aula de violão com a professora Jéssica Balutti. Podemos trabalhar nisso. Minha hora é cara, mas a gente pode conversar. Uma bolsa de estudos em Harvard. Tu é doida, a pessoa sabe o que pedir. Um lixador de Carlos. E foi a mesma pessoa de Harvard. Não é a mesma pessoa. Vai lixar a cara lá em Harvard. Um Xbox com Kinect. Kinect? Eu não sei falar, desculpa, eu não sou muito do mundo dos games, né? Mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, menina. É uns jogos assim, porque eu sou ruim jogando. Eu admito logo pra vocês que eu sou ruim com coisa de jogo. Talvez fosse um bom entretenimento pra vocês. Vocês acham que eu deveria arriscar? Coloquem nos comentários. Uma namorada que jogue LOL comigo. Diego! Força. Vai, vai, acha. Acha, acha. Passar na seleção do intercâmbio que eu tô tentando. Todo mundo mandando energia positiva, gente. Todos os seres vivos, por favor, eu peço. Compartilhem um pouco que seja de sua energia comigo. Um celular que tenha câmera frontal ou muito chocolate. Pera. Um celular que tenha câmera frontal ou muito chocolate. Não que o celular tenha câmera ou... Ah, vocês entenderam. Tá tudo bem. Aparecer no vídeo do seu canal. Parabéns, que eu vou te aparecer. Quero Cole Sprouse como meu marido. É bom que se não der ele, tem outro, né? Que eu possa tirar meu aparelho esse ano. Tem empatia, misericórdia e compaixão. Talita, já passei por isso. É um saco usar aparelho. Você tem aí meus sentimentos. Vai dar tudo certo. Que a Elsa deu um let it go na política brasileira. Podia. Ir no show do McFly em BH, mas meu pai não vai me levar. Olha, todo mundo que tá energizando McFly vai ter um ano próspero. Eu acredito nisso, eu tô com vocês. Um amor para beijar embaixo do visco. Hi, hi. It's the most beautiful time of the year. Light spread, não sei o que. So much tears. É isso aqui que tu queria beijar embaixo do Miss O'Toole. Fala pra mim. Você tô 17, né? É, tu é doida. Tá falando isso só porque ele tá ali assistindo o vídeo. Se não tivesse, ia falar. O Zé que é... Eu não passei. Passei dessa fase. Passou dessa fase. Que minha mãe pare de querer que meu namoro acabe. Ei, isso não tem graça. Eu evito rir, mesmo se for comédia, em respeito aos profissionais que estão envolvidos no trabalho. Com certeza não é uma situação engraçada pra quem tá passando. Mas a gente tem que ver aí os dois lados. Por que que ela quer que acabe? Olha, eu não vou me meter nesse assunto, porque assunto de família eu não vou me meter. Eu só espero que fique tudo bem, tá bom? A estreia antecipada de Frozen 2. Sim! Disney para de ignorar o Brasil, Disney! Que o Limanuel venha pra Comic Con. Minha irmã, se esse homem vem pra Comic Con, vocês vão ver uma Jéssica nua chegando na Comic Con. Escrito assim, ó. Stay alive! Vou deixar o Linda Sorte aqui pra atrair, pra atrair sucesso, pra atrair tudo de bom pra gente, tá? Pra mim, pra vocês, pra todo mundo que deixar um gostei nesse vídeo. Ir no show do Raça Negra. Como é que é a música do Raça Negra que todo mundo gosta? Dá uma palhinha pra gente. Então me ajude a segurar essa barra. Não, essa eu não sei cantar. Como é que é a que todo mundo sabe cantar, gente? Oh, meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Ah, lembrei. Vai, Pedro, agora. Você jogou fora o quê? Com a boca eu te dei. O sonho que sonhei. Isso o quê? Isso não se faz. Bicho, um Hamilton pendurado na cabeça, cantando Raça Negra, tu não vai ver em outro lugar nesse Brasil. Um PlayStation 4. Sempre tem a pessoa do PlayStation, né? Da bicicleta do PlayStation, sempre tem. Quero terminar o TCC logo pra poder dormir em paz. Luísa, se tem alguém aqui nesse YouTube que te entende, essa pessoa sou eu. Eu passei por dois TCCs, eu sei que não é fácil, mas olha aí, ó. Deu tudo certo. Então, força, força, que vai ficar tudo bem. O namorado que quando olhar pra mim vai dizer... Bicho, Thaísa! Yes! Vai achar certeza. Uma passagem pro Brasil pra eu poder ver minha família que não vejo há dois anos. Se a pessoa tá fora do Brasil é porque ela é... Internacional! Poder de mudar o humor das pessoas com toque. Carlos, tu pode não conseguir mudar com toque, mas tu consegue mudar com o link. Manda o link desse vídeo. Dinheiro pra ir nos shows do McFly e dos Jonas. Sim, eu compartilho o despedido, pelo amor de Deus, gente, sério. Parece que todo mundo que eu gosto resolveu fazer show num espaço de tipo um ano, sabe? Foi Sandy e Junior, aí vai ter Taylor Swift, McFly e Jonas Brothers. Minha irmã, pô, peraí. Eu preciso que vocês se tornem membro do canal, senão não dá não, pô. Minha namorada que tá em BH e eu no Japão, mas já tô com passagem fechada pro dia 18. Bruno, se tu puder filmar o momento do reencontro e me mandar. Eu gosto dessas coisas, eu choro, entendeu? Põe aquelas músicas, assim, sabe, sentimentais, assim, com aquele violino crescendo na hora do abraço. Manda pra mim. Um iPhone 11 Pro Max de 512 GB Midnight Green. Entendeu? Todo mundo entendeu a gente pedido no André pra não ter erro? Ele especificou. Por favor, não vão me dar um presente errado. É, se puder mandar dois, tô aceitando. Muita gente querendo viagem pra Disney, muita gente querendo show dos Jonas, não me diga de Hamilton. Eu não vou expor, mas teve gente falando, ah, eu quero acordar sabendo falar inglês fluente. Vai estudar, minha irmã. Não é assim, gente, ó, o processo de aprendizado é legal, aproveitem. E eu vou encerrar com o melhor pedido de todos. Então já deixa um gostei aqui nesse vídeo, se inscreve pra não perder nenhum. Tem meu vídeo todo dia, tá o dia 25 de dezembro. E eu encerro esse pedido pro Papai Noel com a Isabela, pedindo que o cara da pamonha pare de me perturbar. É isso, gente. Quem gostou, deixa um gostei, se inscreve. E a gente se vê no próximo. Um beijo até amanhã e tchau. Próximo. Exato, vocês não sabem o que a gente tá programando pro ano que vem, meus príncipes. O que a gente tá pedindo pro Papai Noel. Oi, irmã. Ai, lá vai, Pedro tá vendo aí. Pedro, corta o sapato. Só tá aí, só fala lá, tu corta.